Portugal tem a habitação mais cara da Europa. Arrendar ou comprar casa é uma missão impossível. Vivemos em casa dos nossos pais até depois dos 30, dividimos casas com amigos ou com estranhos até depois dos 40, sofremos o risco do despejo mesmo depois dos 50. Nos últimos 5 anos, os preços dispararam 50%. O preço médio do metro quadrado é 31% mais caro do que em Espanha. E tudo pode piorar se nada for feito. Há vários motivos para as casas estarem tão caras. E um deles é o Estatuto do Residente Não-Habitual. Talvez não saibas, mas um não-residente com altos rendimentos, se declarar viver em Portugal pelo menos metade do ano, fica isente por 10 anos de qualquer imposto sobre rendimentos obtidos no estrangeiro. Se for reformado, paga uma taxa reduzida de apenas 10%. Foi José Sócrates quem criou este regime em 2009. Mas o governo do PSD-CDS abraçou-o. António Costa, depois disso, insistiu em manter este regime injusto que promove a especulação imobiliária. Só em 2022, a bordo aos residentes não-habituais foi de 1.500 milhões de euros. Há visto bem? 1.500 milhões. Ajuda a perceber porque é que 12% das casas vendidas em Portugal são compradas por estrangeiros ricos. Em Lisboa, 1.656 imóveis foram comprados por não-residentes em 2021. Só no primeiro semestre de 2022 foram mais 800. É o Banco de Portugal que o diz. O aumento dos preços da habitação tem sido mais acentuado nas regiões onde o peso dos não-residentes é mais elevado. E isto porque as casas compradas por não-residentes custam o dobro das adquiridas por residentes em Portugal. Depois de muita insistência do bloco, o governo anunciou o fim deste regime. Mas não demorou a ceder à pressão dos especuladores e dos partidos da direita e decidiu prolongá-lo por mais um ano. Continuaremos a pagar este subsídio aos ricos até 2034. Na habitação, o PS e a direita formam uma grande maioria absoluta. A maioria absoluta da bolha imobiliária é uma força de bloqueio em Portugal. Querem um país de uma estendida para o turismo e para os milionários nómadas que acham que é confortável pagarem 10% do IRQS no nosso país e que o benefício lhes pague uma casa de luxo. Só a força da esquerda pode impor tetos às rendas, cortes nas prestações bancárias e o fim do regime dos residentes não habituais. Mais casas a preços mais baixos.